Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal, máximo respeito a todo mundo que está se inscrevendo aí no canal Estamos quase chegando a meta de 3k de inscritos, que está aí até o fim do mês para a gente poder bater essa meta, tá ligado? Enquanto você deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações que a gente com certeza chega nessa meta até o fim do mês, tá ligado? Máximo respeito, antes de começar o react de hoje, solta aquela vinheta cabulosa do PA O pix do canal está logo aí acima, o PARecords39.com Qualquer valor é bem-vindo, acho que seja e venha do seu coração, se você se identificou com o corre e quiser fortalecer, tamo junto e é nóis O trampo de hoje é esse daqui, o Natan CPX, nave branca, tá ligado? Pro de Volt e Menor SK, máximo respeito ao irmão Menor SK, o Mano Volt e ao nosso belíssimo Natan CPX, tá ligado? Por esse trampo aqui na pista Tava assistindo saudade de trampo dele Bora Natan CPX é um cara muito criativo, em todas as suas linhas, tá ligado? Por isso que eu gosto de prestar muita atenção quando eu vejo o trampo dele, mano Máximo respeito ao trabalho Aham Nave branca Chique e trajado Chique e trajado Bom de andar só de kit importado Aham No pescoço bem dourado, quando nós passa elas até choram Manda localização que o bonde vai lá e já busca na hora Mundial de TT passando voadão na pista Invejoso se morde com a nossa conquista Mas ficou que o Império de Roma E ela rebola essa rabona Tá gozando mais do que a Madonna Exalando o tal do Doce Cabana Mas fica trajado Mas fica traída no cheiro da grana No cheiro da grana Nave branca atravessa a cidade Na garagem a zira ou Audi Ouro branco compina com a nave E ela desce de acordo com o grave Nave branca atravessa a cidade Na garagem a zira ou Audi Ouro branco compina com a nave E ela desce de acordo com o grave Nave branca combina com o sorriso Parando onde eu piso Humildade priorizo Se quer crescer não se esqueça disso De convencível para no rolé Pusso pesado com o Rolex Igual foguete e nós nunca dá ré Passando a mais baixa que o jovem dá Tu nunca trampou e quer colar com a firma Vive o hard nesse jogo e nós vai zerar Dentro do azira Passando a visão e pagando a vista Meu flor é uma onda que vai te fazer surfar E te fazer frisar A cama com o e-frão A cama com o e-frão Vem com o e-frão Nave branca atravessa a cidade Na garagem a zira ou Audi Ouro branco compina com a nave E ela desce de acordo com o grave Nave branca atravessa a cidade Na garagem a zira ou Audi Ouro branco combina com a nave E ela desce de acordo com o grave Mano, o máximo respeito, tá ligado? O som inteiro bem desenhado Bem decidido, tá ligado? Vivência mostra toda a realidade Que ele vive em si, tá ligado? Como ele trampa de gari Bota fé Tentar na correria dele, mano E tipo assim Eu senti muita presença na voz Do sonho que Como é que eu posso falar assim? De falar de coisas que você sonha em ter, tá ligado? E de fazer seu corre em prol de Aquilo ali acontecer Bota fé Eu penso muito assim, mano Porque até a gente conquistar A gente passa por um período De onde a gente sonha com as conquistas E tem vezes que a gente Tipo assim Como eu posso falar assim Idealiza e já canta O que sonha em ter E o que vai conquistar Pra depois olhar pra aquilo ali E falar Pô, mano Parece que eu já cantava O que eu queria, tá ligado? Isso é uma visão desse som Bota fé Eu sinto muito ele cantando O que ele quer, tá ligado? A decisão de escolher A Zira ou Audi, tá ligado? Eu acho muito da hora isso, mano Essa parada de decisão, mano Teve duas brechas De duas partes do som Que me chamam a atenção A hora que ele brinca com o rolé De rolé no Rolex, tá ligado? E outra parte que ele fala A Zira A Zira A Zira na garagem É, velho De convencível para no rolé Bússu pesado com o Rolex Igual foguete Nós nunca dá ré Passando mais marcha Que o jovem dance Tu nunca trampou E quer colar Com a final Nível hard nesse jogo E nós vai zerar Dentro do A Zira Tá ligado, mano? Eu gosto do Natan Por causa disso Ele utiliza, tipo assim Das palavras Pra se criar outras palavras Com sentido Nessas palavras Entenderam? Eu acho isso muito sincero Isso muito foda, tá ligado? Máximo respeito Trump todo lindo, tá ligado? Videoclipe sensacional Fraguei a história Desse videoclipe Do cara que Emprestou o carro Pra você poder gravar Tá ligado? Da questão de como Foi o diálogo, mano Achei muito da hora isso Da mina no clipe também Como é que foi também, tá ligado? A gente se identifica Com pessoas que apoiam E incentivam o nosso corre, tá ligado? Sem ligar por quê? Pra money Pra grana Pro financeiro, tá ligado? Que querem simplesmente Nos apoiar Porque acreditam No nosso potencial Isso aí jamais será esquecido Tá ligado? Aquela fé, família Tamo junto Se você não conferir O último lançamento No canal Confere lá Acima da média Pro de Nonobits Tá aí no canal Vai estar nos cards final Vai estar no card final O som do Natan CPX E o meu último som Já vai lá e confere Que os moleques Tem o dom Tamo junto E é nóis